Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da construtora Tenda referentes ao terceiro trimestre de 2023. Estamos já com os números aqui compilados. Vamos observar como foi a performance da empresa. Vamos começar primeiro comparando base anual, depois a base trimestral e por fim os 9 meses e mais alguns detalhes. Vamos lá. No 3T22 a margem EBITDA ajustado estava em menos 21,3%, passou para 6,5%, uma variação positiva de 27,7 pontos percentuais. Excelente. Margem bruta de 4,3 para 21,7, ganhando 17,4 pontos percentuais. Muito bom. E a margem líquida de menos 36,7 para menos 3%. Muito bom aqui. Variação de 33,7 pontos percentuais. Já aqui nos números, receita líquida passou de 573.000 para 786. Ganho de 37,2%. Excelente ganho de receita. Muito bom. Mesmo com o prejuízo prejuízo aqui, ainda em prejuízo, ganho de receita é extremamente importante para o crescimento das ações. Lucro bruto de 24.000 para 170, ganho de 599% aqui. E o EBITDA ajustado passou de menos 121.9.000 para 50.8. muito bom. Evolução positiva de 172,7. Excelente. E o prejuízo saiu de 210,4.000 para 23,7. Prejuízo negativo. Ok? Um ganho positivo aqui, um avanço, apesar de ainda negativo, teve uma evolução aqui, uma melhora no prejuízo de 186,6 mil. Excelente. A gente enxerga melhoras aqui na base anual, apesar do lucro ainda negativo, porém, comparando com o trimestre, o mesmo trimestre do ano anterior, houve uma melhora significativa com o ganho de receita. Pontos positivos aqui. Vamos observar, então, agora a base trimestral 2T23 contra o 3T23. Margem EBITDA ajustado estava em 6,7, passou para 6,5. Leve queda aqui de 0,2, 0,3 ponto percentual. Margem bruta de 19,4 para 21,7. Ganho de 2,3 pontos percentuais. E a margem líquida de menos 1,5 para menos 3. Houve uma variação negativa aqui de 1,5 pontos percentuais. Já a receita líquida de 710,4 mil para 786,3. Ganho de 10,7 por cento. Muito bom. Sempre importante ganho de receita. Lucro bruto 137,7 para 170. Ganho de 23,9 por cento. E EBITDA ajustado 47,7 mil para 50,8. Ganho de 6,5 por cento. E o prejuízo saiu de menos 10,5 mil para menos 23,7. Uma piora aqui de 13,2 mil. Interessante, muito importante observar. Se você ver pelo gráfico, vamos observar o gráfico daqui a pouco. Mas se você ver o gráfico, a ação subiu aqui. O prejuízo no trimestre aumentou. Teve uma piora no prejuízo, porém a ação subiu. O que nós temos que observar bastante é o ganho de receita. Porque muitas vezes as ações, as empresas estão ali com prejuízo há bastante tempo. O que era de receita. E a gente fica de olho na melhora dos números. Melhora operacional, melhora dos números. Então não é que de repente a empresa passou a dar lucro de novo. E ali a ação vai subir. A ação começa a subir mesmo com a empresa ainda dando prejuízo. Porém, observando a receita. A receita e a melhora operacional. Então isso explica porque mesmo ainda com prejuízo, nos últimos tempos, as ações da tenda vêm subindo. A gente observa que ela começou a subir aqui. Não somente em relação à queda da Selic, que já veio se antecipando. Porém, com questões operacionais e melhora nos resultados. Então só para entender por que a gente tem esse movimento de alta aqui. Mesmo com a empresa ainda dando prejuízo. Nós vamos observar mais além ali os resultados por semestres, por anos. Para ver o que fez ela cair e o que faz ela subir. É importante ter essa percepção aí do que fez a ação cair. Para entender o que pode fazer ela subir. Vamos comparar agora os 9 meses aqui. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo. Deixe o like, isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Vamos continuar. Nos 9 meses de 2022, de janeiro até setembro. A margem EBITDA ajustada estava em menos 8,4%. Agora nos 9 meses de 2023, de janeiro até setembro. Avançou para 6,9%. Uma melhora aqui de 15,3 pontos percentuais. Margem bruta 11,6% para 20,5%. Ganha de 9 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 22 para menos 3,5%. Muito bom. Uma evolução aqui de 18,5 pontos percentuais. Então a gente vê melhoras. Apesar de ainda negativa, a gente vê melhoras significativas. Receita líquida passou de 1,7 bi para 2,1. Muito bom. Ganho de 20,6% de receita. Lucro bruto 205,9 para 4,440. Ganho de 114,1%. E o EBITDA ajustado menos 149,5 mil para 148,1. Um ganho excelente de 297,6 mil. Muito bom. Saiu do negativo para o positivo. E o prejuízo aqui. Saiu de 392 mil. Prejuízo negativo. Menos 392 mil para menos 76,2 mil. Uma melhora bem significativa. Aqui o avanço de 315,9 mil. Muito bom. Então a gente vê essas melhoras nos números que justificam ali a alta das ações e a manutenção. Porque muitas ações aí também subiram a partir do mês 3, mês 4 antecipando aquela da Selic. Porém se os resultados não colaborarem, elas não vão permanecer em alta e tendem a voltar para onde elas estavam. Muitas coisas podem subir nesses momentos de euforia no mercado. Muitas ações sobem. Vão pegando carona ali antecipando os movimentos aí de baixa da taxa de juros. Porque isso vai refletir aí melhores condições, melhores resultados financeiros. Porém os resultados da empresa tem que ser consistentes. Tem que ter receita. Tem que ter receita crescendo. Já que agora nos 12 meses a receita líquida está em 2,7 bi. O lucro ou prejuízo aqui nos últimos 12 meses está em menos 231 mil. Um prejuízo aqui de 231 mil. E a margem líquida nos últimos 12 meses menos 8,3. Já que está com prejuízo aqui. O lucro por ação aqui no 3T23 ficou em 19 centavos de prejuízo. Aqui é negativo. Prejuízo por ação 19 centavos. Nos 9 meses 2023 o prejuízo por ação está em 62 centavos. E nos últimos 12 meses está em 1,88 reais de prejuízo. Valor da ação considerado para os cálculos 13 reais 72 centavos. O PL nos últimos 12 meses está negativo em 7,3. Já que a empresa está com prejuízo nos últimos 12 meses. Valor patrimonial por ação está 7,27 reais. O PVP aqui de 1,89. O valor da ação aqui em 13,72 quer dizer que nós estamos pagando 13,72 por algo que de acordo com o valor patrimonial por ação vale 7,27. Então o múltiplo aqui é 1,89. A ação está valendo quase duas vezes mais o que ela vale de acordo com o valor patrimonial. Ok? Já o número de ações aqui teve uma variação do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado 1,6 bi. Dividendos últimos 12 meses zero. Não houve dividendos. Resultado financeiro líquido foi negativo. Menos 27,9 mil. E a empresa tem aí o prejuízo acumulado de 76,2 mil. Já a alavancagem aqui está em 4,8. A dívida líquida aqui 452 mil dividido pelo EBITDA ajustado últimos 12 meses dá 4,8. Uma alavancagem relativamente alta. E o resumão aqui que eu gosto de observar já que teve prejuízo para onde é que foi o dinheiro. Com uma receita de 786,3 mil aqui no 3T23. A gente observa que dessa receita o custo de bens e serviços foi de 615,7 mil. Então já comeu bastante da receita ali, né? As despesas operacionais, vendas aqui gerais, administrativas e outras. Menos 156,6 mil. Com o resultado financeiro líquido menos 27,9 mil. Isso aí dá um prejuízo, né? Então você já tira aqui, ó. Da receita líquida você tira esses três itens. Esses três aqui somados, eles dão menos 800 mil. Então já estão aí superiores à receita, né? Só para entender aí, né? Para onde é que vai o dinheiro. E aí você tira aí, tira ou adiciona outras despesas, outras receitas. Isso, impostos também, né? E aí isso dá o resultado aqui. Prejuízo líquido no 3T23 de menos 23,7 mil. Vamos observar um pouco o histórico aqui das ações, né? No começo do ano as ações valiam 4,01 reais. Com base no último fechamento, 13,72 reais. Ela está com uma alta aí, acumulando uma alta de 9,71 reais por ação ao longo do ano. Ou 242,1% a mais. Já observando, 12 meses atrás, a ação estava sendo cotada a 5,07 reais. Considerando o fechamento aí de 13,72, uma alta, um acúmulo aí de 8,65 reais por ação ou 170,6%. A gente observa aqui pelo gráfico. Ela começou a avançar realmente bastante aqui a partir do mês 4. 2023 começou o ano aqui valendo os 4,10 reais. Mas vamos bem brevemente olhar um pouco mais além. Onde é que foi a máxima dela aqui, ó? Aqui é a pandemia, né? A gente já, enfim, tudo teve esse tombo aqui na pandemia. Mas vamos observar um pouquinho antes da pandemia aqui em janeiro e aqui em dezembro de 2019, né? Vamos ver como é que estava aqui. Ela foi crescendo bastante de 2017 até que ela caiu um pouquinho. Começo de 2000, finalzinho aqui em 2019, ela caiu um pouquinho. Mas vamos observar o que estava acontecendo ali, né? Porque os números, eles nos dizem o que causou estes movimentos, ó. Vamos ver aqui primeiro os trimestres. Nos últimos 10 anos ali, a gente observa aqui que ela passou a ter prejuízo. Vamos ver quando é que ela começou a mostrar prejuízo, né? A gente vê aqui desde 2013, ela passou a ter lucro aqui de novo em 31, 12, 2013, ela fechou ali com lucro, voltou a ter alguns prejuízos aqui, apesar, né, de aumento de receita ali. Mas em 2015, ela passou a não ter mais prejuízos, com exceção aqui em 31 do 12, 2015. Ela fechou o trimestre aqui com prejuízo e voltou a dar lucro, né? Então aqui em 2016, ela ficou um bom tempo ali sem dar prejuízo. E isso mostra porque que as ações subiram tanto neste período, né? Teve aqui, ó, 2018, teve uma leve queda, uma leve correção. Depois ela voltou a dar lucro. Vamos observar por semestres aqui, bem nitidamente, né? 2015 aqui, ela teve um leve prejuízo, mas voltou aqui, se recuperou em 2016 e foi crescendo aqui, ó, de 2016 até 2020, 2021, quando começou a pandemia. Vamos ver por anos agora, então. Mesma coisa aqui, 2015. Vamos ver a receita, é importante sempre observar a receita, ok? Apesar do prejuízo aqui, ó, 2014 foi um ano terrível porque teve queda de receita e consequentemente prejuízo, mas 2015 que receita passou para 850.9 mil, com lucro de 30 mil aqui, margem 3.6%, 2016 1 bi de receita, 2017 1.3, 2018 1.6, 2019 1.9 bi, 2020 2.2. Então, tudo estava ótimo, né? Até começar a pandemia, a pandemia começou, a receita ainda avançou, porém, vieram os prejuízos, né? Causados aí com pandemia, alta taxa de juros, enfim, todos os problemas que a gente já conhece em relação à pandemia, né? E agora, ela vem buscando aí, 2023 ainda não fechou, a gente acabou de verificar os 9 meses, 2022 contra os 9 meses de 2023, ainda falta um trimestre aqui para fechar. Porém, a gente observa aqui, houve queda de receita em 2022 e agora ela vem buscando aí superar em 2023 as receitas de 2022, né? Para que as ações voltem aí a ganhar o lucro, ela volte a ter lucro. A gente vê que houve uma redução aqui, né? O lucro fechou em 2022, aqui o prejuízo menos 547 mil e agora está bem mais controlado, né? É menos 76 acumulado no ano, então a gente observa que realmente está havendo uma recuperação, né? A receita, conforme já mencionado aqui, 9 meses de 2022 com 9 meses de 2023, está havendo sim um crescimento, uma recuperação de receita. Então, estamos na torcida para que a empresa se recupere e volte a dar lucros e as ações voltem a subir, né? É isso que eu tenho para dizer em relação à tenda, se você gostar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima!